Almoço do anjo duplo no Big Brother Brasil, Gil e Fiuk receberam aí mensagem dos seus familiares Mas antes da gente falar um pouco e entender o que rolou nesse almoço de especial Eu quero pedir que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal E compartilhem o link da notícia pra mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Big Brother Brasil Gil e Fiuk acabaram levando Juliette e Thaís Lembrando aí que as duas sisters vem se estranhando ultimamente Principalmente por causa do quarto do líder, porque a Viih Tube não levou a Juliette pra dormir lá E ainda teve outro mal entendido devido a um tapa aí que Juliette deu na bunda do Fiuk E que Thaís não teria gostado nem um pouco Porém, vamos falar sobre esse almoço do anjo O Fiuk recebeu aí a mensagem da família dele, inclusive do pai, Fabio Jr. e da irmã Cleo Pires Já Gilberto também recebeu mensagem de toda a família vigorosa Além das mensagens para ele, ele acabou se emocionando bastante com a mãe dele Que aí foi muito empolgada no vídeo Agora, falando de comida boa, foi o que não faltou nessa almoço do anjo E ainda a gente teve uma pimentinha especial Juliette estava comentando aí sobre a prova do líder Inclusive, o Gil acabou aí revelando que Rodolfo teve partes que não dançavam nada E aquilo estava deixando ele muito indignado E que a produção não tirava o Rodolfo Que outras pessoas, por muito menos, acabaram sendo eliminadas da prova Como foi o caso do Fiuk Apesar de tudo, o clima parece estar bem melhor Principalmente entre Juliette e Fiuk Que tiveram aí várias arranhaduras durante a relação deles Será que a gente vai ter aí novas amizades? Ou quem sabe aí novas alianças? A verdade é que com a saída de Sarah A Gilberto aí deu mais uma prova de que está cada vez mais próximo de Juliette É o Nordeste em peso aí a caminho da final do Big Brother Brasil O que vocês estão achando disso tudo? Lembrando que hoje a gente vai ter uma formação de paredão Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Vou ficando por aqui, galera